O que mudou do Emerson do ano passado para o Emerson deste ano? Ano passado eu atuei muito como segundo volante, esse ano o professor tem me colocado como primeiro volante, tem me instruído bastante como receber a bola, me orientado, posicionamento de corpo, eu acho que isso tem me ajudado muito e tenho me dedicado bastante dia a dia nos treinamentos e venho conquistando meu espaço dentro do elenco. Segunda pergunta para você Emerson, você é um dos poucos jogadores que ficou no Botafogo para este ano, esse elenco é diferenciado dos anteriores? Cada elenco é diferente um do outro, o elenco passado foi montado à expressa por questão da pandemia e esse elenco já teve um tempo de preparação maior. Eu acredito que com a chegada do professor também, um cara muito inteligente, que tem grandes ideias, eu acredito que a gente vem colocando as ideias dentro de campo, partida após partida e eu acredito que a gente vai crescendo nosso desempenho dentro de campo. Terceira e última pergunta aqui, enviada pela imprensa de Ribeirão Preto, o Botafogo fará dois jogos consecutivos fora de casa, como tem que ser o comportamento da equipe nesses jogos? O comportamento eu acredito que tem que ser como a gente tem feito, nos dedicar no máximo, tanto dentro de casa como fora, em busca de pontuar cada vez mais dentro da competição, que isso é muito importante. Tchau!